Atravesso a noite com um verso Que não se resolve Na outra mão as flores Como se flores bastassem Eu espero E espero Não funcionam luzes, telefones Nada se resolve Trens parados, carros enguiçados Aviões no pátio esperam E esperam A chave que abre o céu Da onde caem as palavras A palavra certa Que faça o mundo andar Não funcionam luzes, telefones Nada se resolve Nada se resolve Que caem as palavras A palavra certa Que faça tudo andar A palavra certa A palavra certa Que faça tudo andar